Gigantes da Paixão Um beija só, sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor a gente conversar Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece quando há sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor me passam Um beija só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor a gente conversar Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece quando há sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Pouco a 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 solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor, só as lembranças de amor me passam Não, não, não Preciso te dizer o que acontece quando há sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Pouco a 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 pouco Tá chorando por quê, se não soube me amar, prefiro me perder, e olha aí como está, tá chorando por quê, gigantes da paixão, a paixão é do resto. Tá chorando por quê, foi você mesma que buscou o fim, agora sente saudade de mim, a minha falta tá te incomodando, como é que vai me esquecer, se o pensamento insiste em te lembrar, se estou na tela do seu celular, na sua mente. Coração doendo, tá machucado, tá chorando por quê, se não soube me amar, prefiro me perder, e olha só como está. Tá chorando por quê, se não soube me amar, prefiro me perder, e olha aí como está. Tá chorando por quê, foi você mesma que buscou o fim, agora sente saudade de mim, A minha falta tá te incomodando, como é que vai me esquecer, se o pensamento insiste em te lembrar, se estou na tela do seu celular, na sua mente. Coração doendo, tá machucado, tá chorando por quê, se não soube me amar, prefiro me perder, e olha só como está. Tá chorando por quê, se não soube me amar, tá chorando por quê, se não soube me amar, prefiro me perder, e olha aí como está. Coração doendo, tá machucado, tá chorando por quê. Gigantes da paixão, apaixonando o Brasil Estou remando contra a maré, navegando, não sei onde vou chegar, esse mar e o tempo se fechando, eu te perdendo, nos braços de outro, vem me amar, não vou te usar. E pra cama, sem prazer não dá, um amor, que invade o sentimento, de quem se ama, eternamente. Vou te confessar, que mesmo sofrendo, ainda te amo demais, o coração está doendo. Ele não sabe o que faz, ele não sabe o que faz, pra se livrar do seu amor, me tira e rouba meu sono, me deixa sem fundo. Estou remando contra a maré, estou remando contra a maré, navegando, não sei onde vou chegar. Gigantes da paixão, apaixonando o Brasil Esse mar, esse mar e o tempo se fechando, eu te perdendo, nos braços de outro, vem me amar, não vou te usar. E pra cama, sem prazer não dá, o amor, invade o sentimento, de quem se ama, eternamente. Vou te confessar, mesmo sofrendo, ainda te amo demais, o coração está doendo. Ele não sabe o que faz, ele não sabe o que faz, pra se livrar do seu amor, me tira e rouba meu sono, me deixa sem fundo. Estou remando contra a maré, navegando, não sei onde vou chegar. Onde vou chegar Gigantes da paixão, apaixonando o Brasil Estou sem direção, sem estação pra parar Um ar de solitão, um coração apagar Saio andando sozinho Pensando em ti Pensando em ti encontrar Em algum lugar Em algum lugar Em a noite o meu quarto é escuro Minha lua Minha lua pode me iluminar Eu caminho em uma estrada sem rumo E as estrelas vão poder me guiar Só você Só você Só você Só você Meu amor Eu sempre amei demais Só você Devote Devote a minha paz Vou caminhando sozinho Tentando te encontrar Tentando te encontrar Em algum lugar Me diz Me diz Que eu quero outra cá No teu porto seguro No teu céu No teu mar Viver tudo outra vez Não deixa não deixar não pra cá Nosso amor Tão bonito Eu só quero te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Gigantes da paixão Apaixonando o Brasil Te amar 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar